E agora chegou a hora de falar de beleza Direto aqui da Clínica Estética Vivens Que trabalha a serviço da nossa beleza, não é? E a Clínica Estética Vivens, ela vem com uma super novidade Ampliando seus tratamentos, não é? Sempre em busca de melhora Sim, e sempre, gente, com muita responsabilidade Agora, para complementar todos os tratamentos A Vivens tem também Botox e preenchimento com ácido neurônico, não é, Mônica? Mas o importante, antes de nós começarmos a falar nisso É dizer que esses preenchimentos e Botox São feitos por um cirurgião dentista Que hoje as Clínicas Odontológicas fazem, não é? Então é feito por uma pessoa especializada Sim, eles podem aplicar sem perigo E eles têm um vasto conhecimento sobre a face Pois é, ninguém melhor do que eles, não é? Para conhecer a face, sim Me diz uma coisa, Mônica, as pessoas costumam confundir muito Isso é muito comum falar Que Botox é a mesma coisa que preenchimento As pessoas confundem uma coisa com a outra Não é, são totalmente diferentes O Botox, ele paralisa o músculo, tá? Geralmente a gente utiliza ele em regiões acima do nariz As ruguinhas aqui dos olhos, na testa Super indicado do Botox Preenchimento já são para casos onde a gente tem mobilidade da face Mas tem alguma coisa que está nos incomodando Preenchimento também do nosso famoso É, do nosso famoso bigode chinês E hoje temos uma grande evolução que a gente pode fazer Todo o nosso contorno labial Quem tem algum problema com o lábio torto Com o lábio pequeno Fica maravilhoso e super sutil Não, e fica efeito assim por um profissional, não é? Capacitado Dá um aspecto super natural Ele rejuvenesce Tira aquele código de barra, não é? Mônica Fica maravilhoso E gente, assim, uma novidade aqui na Vivens, não dói Porque todo mundo reclama do preenchimento de lábio É, o lábio é uma região muito sensível Muitas queixas de dor Então por isso que a gente também optou em escolher por um cirurgião dentista Claro, porque eles podem dar anestesia de dente Eles fazem uma anestesia de dente, não dói nada E faz todo o contorno labial Faz uma boca nova como tu Não, e o bom é que tu vai acompanhando Porque tu pode dizer a medida do que tu queres Sim, a gente aplica, faz uma avaliação Ele conversa com a pessoa Vê mais ou menos a quantidade que ele acha ideal Ele nunca aplica demais Porque em 15 dias a pessoa volta A gente faz a revisão Se achar necessário Ele faz mais uma sessão Sem custo nenhum Pois é, saiu uma reportagem na Veja Falando justamente sobre esse assunto Na Veja dessa semana Sobre a beleza perfeita E o quanto esses tratamentos estéticos E esses tratamentos também complementares Como o ácido hialurônico, o botox O quanto eles deixam a nossa beleza Pode ficar mais perfeita, não é? Sim, sim Mônica, hoje nós temos todos os recursos Tanto para uma correção estética Quanto para o embelezamento, não é Mônica? Sabe que quando eu comecei a gravar o programa Porque tem coisas que a gente não se enxerga Eu enxergava muito de perfil Todo mundo sabe que eu sou de origem libanesa Então eu tinha aquela voltinha aqui no nariz Que me incomodava E ela foi corrigida só com preenchimento Que é uma tranquilidade para a gente Porque daí tu busca cirurgia plástica Como uma última alternativa O preenchimento veio justamente para auxiliar nisso Claro Pessoas que não querem fazer Tem muita gente que faz o controle da mandíbula Já dá aquele lifting Os homens fica bem... Dá aquele ar mais masculino E fica sutil Não dá para saber que a pessoa está com ácido É uma coisa que veio a evolução da cirurgia plástica Da estética Que veio só para agregar Que veio para melhorar E sem corte Sem aquele aspecto de pele puxada Que eu acho que Envelhecer com naturalidade Ou alguma coisa que não está boa A gente corrige sem grandes agressões Mas sempre com naturalidade É Mônica E o melhor de tudo isso, gente É que esses preenchimentos com ácido hialurônico Eles ativam também o nosso colágeno Então só faz bem Mônica Quanto tempo dura o preenchimento com ácido hialurônico? O preenchimento dura em torno de um ano Um ano e dois meses Tá Porque ele é reabsorvível É Ele vai diminuindo E como a gente acostuma com aquele aspecto preenchidinho De olheiras Olheiras é uma região muito boa de fazer também Quem tem a parte dos olhos Um pouquinho mais funda Faz o preenchimento Fica maravilhoso A gente fica com esse aspecto E a gente quer sempre Não tu fica com aquele aspecto assim Que tu ficou 15 dias num spa É Não é? E que tu tá com a expressão super descansada O Botox varia de pessoa pra pessoa Varia bastante se a pessoa usa muito a expressão facial Ele dura em torno de 6 a 8 meses Ele é utilizado o Botox mesmo Aqui na clínica Sim O Botox é uma marca O nome é toxina botolínica Vocês usam a marca Botox Que é a mais conhecida Ele é super garantido Não tem problema É isso aí Mais um serviço aqui da Vivens Clínica Estética A Vivens que veio Pra trazer uma beleza Pra todas as mulheres Cuidados pra mulheres e homens Mas com muita responsabilidade Fazendo um trabalho muito sério Muito obrigada por hoje Eu te agradeço Mas claro que semana que vem A Romana está aqui conosco